Bem-vindo, Léo, obrigado por ouvir sua leitura de 19 de junho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se para o canal, então se inscreva no canal, para não perder nada. Este é o dia do seu regente o sol, o solstício, o início de uma nova estação, aquela que vibra com o número do triângulo místico. Cuidado com seus comentários neste domingo, pois existem planetas retrógrados e, sem perceber, em meio a sua alegria e excitação por tudo o que acontece com você, você pode soltar a língua e cometer erros. Em breve você notará mudanças em seu cenário sentimental que o inspirarão a fazer muitas coisas que você não entendia por causa do trânsito da lua e da influência do solstício e do eclipse de seu regente, o sol, amanhã domingo, tudo se transforma, Leão. Você pensou que alguém estava te traindo e, para sua tranquilidade, você descobre que não é assim. Você vê que as aparências geralmente enganam. O universo está te incentivando a entrar em contato com o seu lado artístico hoje. Você pode querer começar indo à loja de arte e ver o que pode fazer você sorrir com prazer antecipado. Você pode gostar de sujar as mãos com um bloco de barro. Ou talvez você prefira lápis de carvão em um bloco de desenho. Considere ir ao museu local. Você poderia passar o tempo na companhia de estudantes rabiscando as obras de arte de grandes mestres. As hesitações que nascem em você são apenas velhos reflexos que você está apenas perdendo. Sua distração pode lhe trazer alguns estranhos. Verifique duas vezes antes de agir ou falar. Você coloca um pedido em seus arquivos atuais, continuará seus esforços em uma direção construtiva. Você se integra com novos produtos sem dificuldade. Espere escalar mais rápido. Se até então você mexeu no ar, você finalmente decide agir por boas causas. Você não está mais perdendo seu tempo. Dizemos-te que te amamos, não procures o porquê e o a como. A felicidade doméstica o encontrará hoje, doce leão, enquanto a lua de escorpião continua a se mover pelo setor de seu mapa que governa o ar, formando doces conexões com o sonhador Netuno e o profundo Plutão. Essas vibrações são perfeitas para convidar seus entes queridos para um brante relaxante, embora sair sozinho também seja um caminho aceitável para escolher. Você sentirá uma mudança no final da tarde, quando a lua entrar em Sagitário, trazendo uma onda de energia para sua quinta casa solar, incentivando-o a usar sua voz e acariciar seu próprio ego nos próximos dois dias e meio. Você costuma ficar feliz em ficar a par de seu trabalho, tarefas domésticas ou atividades de saúde, querido Léo. No entanto, essa tensão especial pode ser excessiva ou pode ser causa de tensão neste momento. Com planetas destacando seu setor social nos dias de hoje, sua necessidade de se conectar com aqueles com quem você compartilha aspirações comuns está no centro das atenções. Embora você esteja mais esperançoso do que o normal, hoje cedo pode ser tenso, e você pode querer observar as decisões baseadas no medo. Se algo ficar pendurado e você se encontrar esperando que o outro sapato caia, pode ser necessário abrir mão do controle, mesmo que seja apenas um pouco ou breve. Pode haver uma pausa temporária que não deve atrapalhá-lo, mas pode redirecioná-lo se você precisar de mudanças. Embora uma reclamação física ou preocupação com o trabalho possa incomodar você hoje, um relacionamento pode motivá-lo ou contribuir para a sua determinação de ter sucesso. Especialmente à medida que o dia avança, você pode ficar animado para resolver um problema. Procure maneiras de melhorar, crescer e aprender por meio de suas experiências hoje, tendo em mente que há uma ligeira tendência de fazer montanhas de montículos. Você gravita para atividades curativas e úteis. Alongar sua mente é um ótimo exercício agora. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Sob o efluvio do solstício, você é intuitivamente muito claro e essa situação o coloca em um bom caminho para atrair a prosperidade e o desenvolvimento econômico que você busca em todos os momentos. Siga suas intuições que o levarão à fortuna, não as descarte. Talvez você perceba que hoje está com vontade de socializar. Embora a energia do dia possa ser um pouco irregular, seus amigos podem não estar disponíveis para jantar com você, ou podem prometer visitá-lo, mas depois mudam de ideia. Os horários podem ser um pouco imprevisíveis, então siga o fluxo. Você pode não conseguir alguém para marcar uma consulta agora. Mas o dia é longo. Aviso a todos os desajeitados e as cabeças no ar. Um grande momento de solidão espera por você em seu ambiente profissional. Para poupar o trauma do seu ego, ou para evitar construir uma reputação desfavorável para si mesmo, fique alerta. Sonhar acordado e desatenção serão seus piores inimigos. Aconteça o que acontecer no final, fique tranquilo, seu possível constrangimento será recebido na brincadeira e simpatia de seus relacionamentos profissionais. Nada que obrigue você a se reciclar em outra carreira. Você tem um trabalho muito bom e tem experimentado uma boa sorte em todos os empreendimentos financeiros. No entanto, você ainda deve ter cuidado com seu dinheiro, pois isso não é ilimitado. Sua extravagância já atraiu críticas de pessoas próximas a você. É hora de seguir seus conselhos e reduzir os hábitos de gastos caros. Números da sorte Seus números da sorte para 19 de junho são 36, 13, 21, 9, 28, 20. Amor diário Tudo é possível neste dia de solstício. Uma pessoa muito querida volta ao seu lado e ao fazê-lo você descobre novas facetas dentro de sua paisagem sentimental. Aproveite o que a vida está lhe dando agora e não questione. A sombra de seu antigo relacionamento ainda ameaça seu presente. Pior, isso impede que você se reconstrua. Você luta para se abrir a novas perspectivas sentimentais. Como resultado, manter contato com a pessoa responsável por essa tortura mental permanece incongruente. Ao traçar uma linha acima, você percebe o luto desse sofrimento acumulado. Finalmente, longe de você, os projetos de renascimento germinarão gradualmente em seu jardim secreto. Para que eles ultrapassem os limites de sua imaginação e se concretizem, deixe-os nascer sob a luz do sol. Hoje você tem a percepção bem sintonizada com os pensamentos e sentimentos de seus relacionamentos. Sua absorção será tal que o sobrecarregará um pouco. Mas ainda assim e tudo é uma vantagem. Você pode determinar instintivamente o que os outros querem e com essa nova sensibilidade, você certamente marcará um gol com seus parceiros de negócios e parceiros. Não hesite em aproveitar esse presente. É para isso que você tem. No trabalho. A partir deste dia, suas relações pessoais e sociais em seu trabalho começam a melhorar, pois com sua inteligência natural você saberá aproveitar o que é apresentado e transformá-lo a seu favor. Você está em um tom de solidariedade trabalhista, muito satisfatório. A energia planetária que o seca é magnífica. Hoje você fará uma mudança de mentalidade prática, focada e reforçada pela sua intuição, que o ajudará na hora de considerar assuntos relacionados a mudanças em sua carreira. Há ventos de mudança e você deve pensar muito bem nas diferentes opções que podem ser apresentadas a você. No entanto, você não precisa se apressar para tomar decisões. Seria uma boa ideia deixar as diferentes possibilidades girarem em seu inconsciente por um ou dois dias. No nível financeiro, você se fez muitas perguntas e a realidade prova isso para você hoje. Sua necessidade de estabilidade está na inflação benéfica. Agora você está pronto para embarcar nas mudanças que deseja, sua gestão está no topo. Um superior pede que você lide rapidamente com alguns pontos importantes. Você escolhe áreas de intervenção com grande relevância. Você não é pego desprevenido. Saúde Você notará como neste domingo, com um pouco de força de vontade de sua parte, você deixará seu estresse para trás e surpreendentemente saltará para o futuro. Propor uma mudança de estilo de vida mais de acordo com as novas exigências que agora nos são impostas pelas atuais restrições devido à pandemia. A influência de Júpiter leva você a ser ganancioso. Não há nada de errado em ser um epicurista. Você gosta de boa comida, vinhos excepcionais, uísques de luxo. Você se entrega à degustação e ao prazer da descoberta culinária. Como era de se esperar, seu gosto pelas coisas boas está começando a aparecer e a desenhar um pouco de excesso de peso. Não entre em pânico. Se você controlar seu peso rapidamente, ele desaparecerá com um mínimo de esforço. Mude de cassoulet para a sopa de vez em quando, isso é tudo. Este pode ser um dia em comum em sua vida amorosa. Algum ex vai ligar de repente e quer retomar o relacionamento. Se você já superou, essa atitude pode ser irritante. Você ficará tentado a examinar seus sentimentos por essa pessoa e compará-los com seu relacionamento atual. Não vá para nenhum dos extremos porque pode levar algum tempo para resolver o problema. Família e amigos. Você a perdeu de vista por anos e aqui está ela de volta. Sem realmente saber por que vocês se afastaram um do outro. Primeiro, começa com a falta de organização, má coordenação de seus respectivos horários, e então a falta de motivação se instala. Uma ninharia insignificante levou a esse argumento. Ela quebrou tantos anos de amizade. Aproveite esta chance para se reconectar com essa pessoa. Basicamente, você nunca poderia substituí-lo. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.